Salve Gordinhos e Gordinhos da Família Sato Eu vou com vocês começando mais um vídeo Oi E aí rapaziada Começando mais um vídeo, antes de mais nada Faz muito tempo que a gente não tá gravando o vídeo Então, como é que é mesmo? Deixa o seu like Compartilha Deixa um comentário, se inscreve no botãozinho vermelho Ativa o sininho Envie chocolates E tá aparecendo nas redes sociais Segue lá que tem foto Tem live às vezes, é isso Fotos de gordinhos Gordinha, que shopping que a gente tá? A gente tá no shopping Opry Mills Mall Que fica em Nashville, Tennessee nos Estados Unidos E É enorme Só o estacionamento é tipo Do tamanho do shopping, porque sempre tem Muita gente, tá sempre lotado Hoje é domingo E tá cheio Eu sei que todo sábado Tipo, a entrada do shopping É literalmente um estacionamento Deixa eu mostrar aqui pra eles É um oficial Porque todo mundo tem que esperar Essa aqui é uma das entradas Uma das? Várias Essa é a entrada 6 Aqui tá a gordinha E aqui é onde a gente já veio uma vez Que é o cinema IMAX Que a gente veio assistir Que filme? Não sei Homem-Aranha O primeiro Homem-Aranha Dos novos, né? Aham E a gente veio aqui, galera Porque eu tô precisando de tênis E parece que tem uma loja Que tem uma promoção aí De você comprar um Com 10% de desconto O segundo é 50% de desconto Vamos ver se a gente consegue gravar lá dentro Porque geralmente é que eles não deixam gravar nas lojas É E vamos comer, talvez Ah, talvez não Talvez, né? Já foi confirmado Talvez Eu vou Se você quiser comer ou não Não importa Talvez Mas eu tenho meu cartãozinho aqui Olha, eu vou encher o bucho Você querendo ou não Fala, gordinha Gente, eu encontrei uma coisa E uma dica, né? Pra quem vier pro Estados Unidos Sim, eu acho que É uma coisa que todo brasileiro Que tiver filhos Tem que saber antes de chegar nesse shopping Ó, tem esses carrinhos bem bonitinhos E divertidos pra criancinhas Só que tem uma sacola aqui atrás E tem uma ótima dica Não coloque crianças na sacola Repetindo? Não é pra colocar crianças nessa sacola, tá? Tá escrito em inglês E pra quem não fala inglês Sai daqui É isso que tá escrito Pra você entender direitinho Como se usa esse carrinho E pra quando parece Giglio Gente, eu acho que o Kyung-chan E é obrigado Sua 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 Galera, já estamos aqui. Não é, gordinha? Não, não, não estamos aqui. Olha o tanto de tênis aqui. Não estamos aqui, estamos lá. Essa parte que a gente tá aqui é só pra trabalho, né? Não. Não, esse setor aqui. Esse setor não. Esse setor aqui é o sapato superior. Aqui assim, tá vendo? É, aquelas caixinhas aqui e as caixinhas amarelas. A gente pegou um desse aqui, ó. Eu vou provar esse filo aqui, tá vendo? É bom, ele é confortável por dentro, é macio, né, gordinha? É, mas eu gosto do seguinte. Eu não gosto de ficar em filas, sabe? Acho filas meio chatas. Então, se eu fosse você, eu peguei a mão com a marca. Senão vai ficar muito tempo em pé. Nossa, baby. Eu juro por Deus que eu ainda vou mandar um e-mail lá pra Praça Nossa, pra você participar. Olha, eu tô desentregada, né? Seria bom. Depois de eu me formar e tal. Ah, e quanto que é mesmo? É 50 dólares, né? E se eu comprar o outro, vou pagar 50% no outro tênis. Agora, esses tênis, esses sapatos, está em promoção. Sim. 50 dólares é o preço da promoção. Eu não sei quanto que custaria normalmente. Exato. Mas, eu vou provar. Vamos ver se vai ficar bom, né? Sim. E pensa no estilo, ó. Ó. Vixe. Ó. Uau. Bom, já decidimos um, né? Falta mais um. Depois a gente vai mostrar na casa certinho quanto foi tudo, né? Sim. Mas, não, eu tenho que mostrar esse, bebê. Olha os preços, gente. Um sapatinho desse, ó. 80 dólares. Um tênis desse aqui, ó. 40 dólares. Ó. 45 dólares. 60 dólares. Tem umas botas aqui, ó. Bota da hora. 65. 65. Fora o fato de você poder pegar ainda desconto no segundo parque que você compra, né? Sim. E essa promoção de hoje, daqui a, sei lá, uma semana vai ter outra promoção, de outro estilo. Esse tipo de loja tem promoções quase sempre. Sério, é muito bom. É por isso que eu gosto de ir em algum shopping. Porque tem muitas lojas e sempre tem várias lojas que tem promoções muito boas. Tem Nike, tem Adidas, tem Rebook, tem... Mano, todas as marcas possíveis. Tem, mas tem algumas marcas que são muito reconhecidas e muito populares aqui que não tem no Brasil. Por exemplo, Sketchers. Eu acho que não tem, né? É, pelo que sabemos. Sketchers, Converse... Sketchers é essa aqui, galera, ó. Essa marca aqui, ó. Sketchers. Esse sapato aqui, ó, de trabalho, 65 dólares. E lembrando que essas marcas, essa marca, Sketchers, faz sapatos pra quem trabalha em pé, mas também eles fazem sapatos, tipo tênis. Eu acho que tem sapatos social, não sei, chinelo, esse, tem várias coisas. O próximo eu não vou mostrar. Sabe por quê? Provavelmente vai ser um tênis de marca e aí eu vou mostrar o preço pra eles depois, né? Quanto que eu paguei e quanto era pra ser. Esse vídeo vai ser assim do lancho. Saímonos. Saímonos. Tá morta? Depois de aproximadamente 10 anos. Sério. Demorei muito pra comprar, galera, porque... Eu fiquei indeciso no tênis do... O outro que eu ia comprar. Mas, olha, o preço foi bom, hein? Foi. E aí a gente vai mostrar pra vocês em casa. Porque não dá pra mostrar aqui agora, né? Não tem como. Não. Eu quero dormir. Eu quero comer. É. Eu acho que a gente vai comer algo, mas não sei se eu vou conseguir gravar lá. Porque, como a gente disse, a gente tá com um pessoal aí. E... Vamos ver, né? Se... Eu acho que a gente vai acabar comendo fast food mesmo, que é barato. Eu quero gordura. Eu quero uma porção grande. Isso aí. Um pouquinho de agotinho. É o quê? Eu quero gordura. Eu quero uma porção bem grande. Você é pequena. Olha. Todo jeito. Estamos gravando esse vídeo em outro dia, né? Porque eu tive que testar essas coisas que eu comprei. Pra falar se é bom ou se não é. E pra falar os preços pra vocês. E antes de mais nada, antes de a gente falar... Por que que a gente foi nessa loja... É o seguinte. A gente foi nessa loja porque ela tá com uma promoção enorme. Já nem sei se eu falei isso no vídeo porque faz algum dia que a gente gravou. Mas se eu falei... Faz mal repetir, né? Porque tem gente que pula o vídeo, né? Então... É muito importante falar isso. Aqui onde nós moramos, nos Estados Unidos... O que é muito bacana é que... Os shoppings aqui... Sempre tem promoções. Seja o que for que você quer comprar... Sempre tem uma promoção pra você comprar aquilo. Em alguma loja. E no shopping que fomos... Tinha várias lojas. O primeiro que eu comprei foi esse aqui. Que até mostrei lá na loja. Provando que foi... Esse da Fila, tá vendo? Ele já tá meio usadinho. Que é pra trabalho mesmo, tá vendo? Ele deve até estar sujo. Ele é até bom pra caminhar com o Barclay. Quando eu vou andar com ele. E vai ser bom na neve. Ele é da Fila, ó. Tá vendo? Esse tênis, ele custava 50 dólares. Mas como a gente comprou mais um que eu vou mostrar já pra vocês... Ele custou apenas 25 dólares. Exatamente. Então a promoção era... Comprava dois pares. O mais barato custaria pela metade do preço. Exato. E eu estava pensando que seria o mais caro que... Claro que não, amor. Nunca na vida. Esse tênis tem antiderrapantes que ajudam você a não escorregar. O que é muito bom pra você, amor, que trabalha mercado. Sempre tem alguma coisa, né? Que alguém derrubou no chão ou alguma coisa assim. Geralmente é você que derruba as coisas no chão. Mas enfim. E é muito prático também. É muito forte, né? É muito resistente pra quando você... Ele... Ele... Ele só não é anti-chulé. E o outro que a gente comprou foi da Nikezinha. Que eu estava até fazendo surpresa. Ele está aqui dentro, ó. Uau! Esse tênis é tão bom. Ele é invisível! Não, não, não. Ele é tão bom que eles saiam andando sozinho. Olha só que tecnologia. O filme de Volta para o Futuro chegou. Foi esse aqui, galera. Olha só que lindão. É bonito mesmo. Eu usei ele... Uma vez. Uma vez só, exatamente. E eu gostei bastante. Ele é bem confortável. E também tem um pouquinho de anti... Anti... Anti-ferrabunda. É muito bom. E ele é bem mais confortável que aquele. Não quer dizer que aquele não seja confortável. Ele demora um pouco para ficar confortável no seu pé. Eu usei ele uma... Uma semaninha... Por aí, mais ou menos. E aí começou a melhorar um pouco. Ok? Mas os dois são muito bons. Eu gostei. Eu achei esse muito bonito. Tipo... É... Tinha um outro lá da Puma que eu queria comprar. Mas não estava dentro do orçamento. Mas eu venho comprando esse aqui. Ai... O que foi? Batei com o tênis na cara. Eu fiz assim. Tum... Mas é isso, galera. Os dois tênis, ok? Os dois tênis saíram por 80 e poucos dólares. E com taxa e tudo foi para 92 dólares e 84 centos. E agora temos uma missão para vocês, família CA. Falem aí nos comentários se tem esses dois tênis aí no Brasil. E se tiver, fala para nós quanto que eles custariam na sua cidade. Exatamente. Porque é muito importante a gente saber que eu estou há muito tempo longe do Brasil. E ela foi uma vez só. A gente gosta de saber os preços, né? Ah, olha. Olha. Gostamos. Mas às vezes, né? Meio que dá umas palpitições e dona um peito, né? É melhor ler esses comentários. Complicado. É melhor sentar antes de ler esses comentários. E tomar uma água com açúcar também. É. Melhor. Mas é isso, ok? Não se esqueça de deixar aquele grande like. Compartilha, comenta, se inscreva no botãozinho aqui que está aparecendo aqui. Que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo aí na tela para vocês os dois últimos vídeos do canal. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau. Tchau.